O meu primo, José Carlos, grande José Carlos, percebendo aquele vazio, um cara, um moleque que amava futebol, mas não tinha exatamente um time ainda, gostava de futebol como um todo, falou, vou levar esse cara no estádio. E assim, me levou no Morumbi. Quantos anos você tinha? Eu tinha seis anos. E eu fui num São Paulo Esporte Clube do Recife, no Campeonato Brasileiro de 77, mas já em 78. E esse jogo terminou 4x3 para o São Paulo, sendo que o São Paulo saiu perdendo por 2x0. E é aquilo, eu entrei no Morumbi à noite e até hoje uma sensação que me causa grande conforto, entrar no Morumbi à noite, mudaram os refletores, eram outros refletores e tal, mas o Morumbi à noite dá vontade de literalmente se jogar lá e abraçar aquele gramado maravilhoso. Nem tinha tanta gente, porque o São Paulo não levava tanta gente em jogos regulares, assim como leva hoje, mas terminou 4x3, uma virada espetacular, Bezerra fez gol de falta, grande Bezerra. E era o campeonato que o São Paulo viria a ganhar, o Brasileiro de 77 contra o Atlético Mineiro. Eu voltei ao Morumbi dias depois contra o Grêmio, aí à tarde, que é uma outra, para mim, Morumbi à noite e à tarde são experiências diferentes. Totalmente. Até dentro de campo, né? O São Paulo é mais hostil à noite, eu acho. É, e acho que o campo é diferente, né? O campo, a bola anda mais à noite, tem um pouco de orvalho, o jogo é diferente. Contra o Grêmio já tinha gente pra cacete. E o São Paulo ganhou de 3x1, jogou pra cacete. O Mirandinha fez gol, o Serginho fez gol, Getúlio fez gol de falta, aí não tinha mais jeito. Mas nesse dia que você tinha 6 anos, qual foi a sensação? O primeiro gol, aquela catástrofe da torcida que te emocionou, ou a entrada no Morumbi, você falou, nossa, aqui é o meu lugar no mundo. É. Qual foi a... Eu até hoje falo que o Morumbi, eu tenho mais convivência com o Morumbi que qualquer é uma das minhas casas, né? É, que eu vivi. É, e aquilo, aquele lugar, a primeira sensação de ver o campo, eu não esqueço, daquele dia. É, e acho que a dinâmica do jogo, porque nem era tanto a questão da torcida, como eu disse, não tava lotado. Mas era dinâmica, o jogo tava chovendo, uma virada, tal, e eu vendo aquela, o meu primo em êxtase e tal. E depois, o jogo seguinte, porque o jogo seguinte, acho que ele referendou, aí era um jogo de multidão. Entendi. E aí, então, eu lembro também da final, aí eu assisti com o meu pai, aí meu pai já tinha perdido e minha mãe também. Eu assisti com o meu pai a final de 77 nos pênaltis São Paulo de Atlético. E já ficou maluco? Já fiquei maluco, já sequei na hora dos pênaltis, já, tipo, os caras não fizeram nenhum gol de pênalti, a bola, o Valdir provocou e a bola saía, era uma coisa maravilhosa. Então, a partir daí, já não tinha mais volta e foi assim, aí eu trouxe meu irmão, que era mais novo, dois anos mais novo, trouxe comigo, aí eu falei, aí eu fiz ele experimentar aquela coisa maravilhosa que eu tinha passado. Eu ia perguntar justamente isso, assim, se um marciano chegasse na terra hoje, Arnaldo, e perguntasse pra você, Arnaldo Ribeiro, me explica o que é o São Paulo?